Número 2 pede um triângulo que possui as medidas do maior lado igual a 13, então se é maior lado é a hipotenusa, tá? Maior lado, hipotenusa, 13 centímetros e um dos capetos mete 5 centímetros. Determine a medida M e N das projeções dos capetos sobre a hipotenusa. Então, olha, eu sei que M mais N é a hipotenusa, tá? M mais N é a hipotenusa, lá na explicação você viu e aqui, olha, você vê, M mais N tem que dar o valor da hipotenusa, tá? O que acontece? Então eu sei que M mais N é igual a 15. Lá nas formulazinhas que você pode usar, que está lá para você usar, lá você tem algumas formas que você pode usar. Então vamos lá, o que a gente pode usar aqui? Você tem a hipotenusa, o que é a minha hipotenusa no triângulo? Vamos olhar aqui, o que é a hipotenusa? Vou colocar aqui embaixo para a gente fazer uma análise, olha. A minha hipotenusa é o A, tá? Então, olha, eu posso usar uma dessas formas aqui do mesmo jeito, porque eu tenho o A, só que eu tenho ou o C ou eu tenho B ou C, tá? Eu vou falando B ou C, porque é o seguinte, aqui eu defini que o número que deu lá 5, que é um dos capítulos, eu coloquei como 5 como B, mas eu poderia ter colocado como C aqui, poderia, mas aí eu teria que calcular em M nesse caso, tá? Então eu estou considerando que o lado que tem 5 centímetros, 5 centímetros, é o lado que está o meu M. E eu estou considerando isso. Mas, aos poucos, você não colocou esse 5 aqui, você colocou esse 5 aqui na hora de você fizer o primeiro cálculo e calculou o M, o M como o valor, o 5 como C, o C valendo 5, e aí calculou o M nesse sentido. Aí, no caso, daria trocado, o M seria o N, o N seria o M, no caso, não faz diferença isso. O importante é que você acerte o raciocínio, tá? Porque aqui não define que é o lado maior ou o lado menor. Só falou que é 5 centímetros um dos lados. Então, você pode colocar o 5 aqui ou o 5 aqui, tá? No caso do triângulo da explicação, aqui seria o lado maior. Eu até acho que deveria ter colocado o lado de cá, porque o lado de cá é o lado menor, e eu estou achando que esse 5 é o lado menor. Mas isso não faz diferença, não. Não faz diferença, tá? Então, para você calcular, já que eu coloquei aqui no meu triângulo, eu coloquei aqui, o lado que tem N, eu vou ter o B valendo 5. Então, eu tenho que calcular esse valor aqui, ó. N com B, tá vendo aqui, ó. Essa é a formulazinha. Se eu tivesse colocado o N, o C valendo 5 aqui, aí eu ia calcular com essa formulazinha aqui, ó. Tá? Eu vou trocar isso aqui. Vou trocar. Porque eu estou achando que a maioria vai fazer, se tiver que fazer, faz assim. Faz assim. E aí, acaba que eu estou achando que vai considerar o lado de cá, o N primeiro. Então, eu vou trocar aqui. Vou colocar aqui como interrogação. Eu vou colocar aqui, valendo 5. 5, pronto. Então, o lado de cá, eu não sei qual que é o lado do C que vai valer 5. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, primeiro aqui, ó. C ao quadrado igual a N, A vezes N, ok? Então, vamos iniciar as atividades aqui. Já está aqui, ó. C ao quadrado igual a A vezes N, tá? Eu vou considerar, então, o C 5 centímetros e o M e o A vai ser no hipotenusa, que é igual a 15 centímetros, né? 15 centímetros, que é o valor que tem lá no triângulo, ok? Então, como calcular isso aqui? Substituindo os valores aqui, copiando aqui para os seus valores. Vou fazer na frente aqui. Aliás. Vou fazer aqui mesmo, separadinho. Então, substituindo o valor aqui. Substituindo os valores aqui, então. No lugar de C, eu vou colocar o quê? O valor que eu tenho no triângulo. Eu vou olhar no triângulo aqui o que eu fiz, ó. O triângulo que eu desenvolvi. Ou o valor lá no... O valor que você vai olhar lá no exercício. Então, qual que vai ser meu C? O meu C vale 5. O meu A vale 15. Ok? Então, resolvendo isso aqui. Vou fazer do mesmo jeito. Vou passar esse 15 para o lado de cá da igualdade. Então, eu vou trocar de lugar isso aqui, tá? Vou trocar de lugar essa situação aqui. Eu vou colocar o 15 do lado de cá. Vou colocar o 15, trocar ele para cá. Então, eu coloquei esse 15 vezes M do lado de cá, tá? Por quê? Porque eu vou desenvolver aqui. Isso aqui vai ficar 5 vezes 5. Desenvolvendo isso aqui. Como vai ficar? Vai ficar de maneira. Então, vai ficar... Você vai passar o 15 para lá dividindo depois. Mas, vamos... 5 vezes 5 vai dar 25. Passo o 15 dividindo. Então, vai ficar M... Dividido... 25 dividido por 15. Então, vai ficar M igual... 25 barra 15. Tá? Espero que vocês entendam dessa maneira aqui. que eu estou animado a copiar e colocar... 25 dividido por 15. M igual a... M igual... 25 dividido por 15 dá... Vai dar o número decimal, né? 25 dividido por 15. Quanto que vai dar? Deixa eu ver quanto que vai dar aqui. Porque eu não estou lembrando quanto que dá isso aqui. Olha, alfabeta... D, 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 d... 25 dividido por 15. Igual. 1,6. Então, vai ficar isso mesmo. 25 sobre 15, tá? Que aí, você... Simplificando isso aqui... Dividido por 5 vai dar 5 em cima. Barra. Dividindo 15 por 5 vai dar 3. Então, 5 terços, tá? Senão, vai... Eu tenho que deixar dessa maneira para não atrapalhar o... Não atrapalhar o... Não atrapalhar. Eu tenho que deixar dessa maneira aqui. Porque senão vai dar número decimal. E aí, é melhor deixar em forma de fração. Tá? E ele deu forma de fração. Eu também vou vocês treinar só uma fração. O porquê. Vou explicar agora. Bem, neste caso aqui... O que acontece? Você calcular o valor de M ou de N... Com aquela fórmula aí que eu falei para você. Se você considerasse... Do lado de cá do triângulo... Não, deixa eu pegar o meu... O meu desenho aqui, tá? Se você considerasse aqui o 5, você ia calcular o M. Se você calcular aqui 5, você calcular o M. Como eu calculei aqui o M, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Neste caso aqui, para você calcular o outro valor aqui... Você não tem B. Não tem B. Você pode calcular o B? Pode. Pode calcular o B com o teorão de tigra? Pode. Você pode ir lá, calcular o B e depois... Calcular o M. Tá? Dá um trabalhinho. Mas, neste caso aqui... Você não precisa fazer isso. Por que você não precisa? É mais fácil você deduzir aqui, ó. Então, se o M é 5 sobre 3, é 5 sobre 3, então é só você fazer a seguinte conta, ó. Você pode calcular que M, você pode concluir que M mais M é igual a quanto? É igual a 15. M mais M é igual a 15. Então, se você considerar aqui... Eu acho que eu vou colocar isso aqui em forma de negócio, porque senão o pessoal não vai entender. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Se ele inova... Aqui está... Aqui. Pronto. Aí eu vou colocar M... 5 sobre 3. Sobre 3. Mas aí, o meu M é 5 sobre 3. Então, eu posso pegar nessa fórmula aqui e substituir o meu M com M sobre 5 sobre 3. Vamos calcular o M. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5 sobre 3, que é o meu M, copiar e colocar no lugar de M aqui, ó. Que é o meu M. Então, eu só coloco no lugar de M e calcular. Aqui está somando. 5 sobre 3 está somando com M. Então, eu posso passar para lá, está somando. E aqui é positivo, mas eu tenho que olhar o sinal desse produto aqui. Se está somando, você passa subtraindo. Mas aqui não é só isso, não. Você tem que olhar o valor daqui por aqui. Tá? Você tem que olhar o valor. Se é positivo aqui, você vai passar negativo para cá. Então, vai ficar M igual a 15 menos esse valor aqui, ó. Menos esse valor aqui. Então, 15 menos 5 sobre 3. Resolvendo isso aqui, ficaria da seguinte maneira. Resolvendo isso aqui, ficaria da seguinte maneira, olha. O que acontece? O MMC aqui, no caso, é 3. Então, fica o seguinte aqui, ó. Você vai colocar 3 embaixo, né? E vai dividir. Aqui é como se tivesse 1 embaixo do 15 aqui. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 15, 45. Aí, repete o sinal de menos. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5, 5. Então, fica 5 aqui. Então, N vai ser igual. N igual. 45 menos 5 vai ficar... 40. 40. Então, 40 sobre 3. N igual a 40 sobre 3, tá? N igual a 40 sobre 3. Agora, pra você conferir se esses valores estão corretos ou não, né? Você pode fazer o seguinte. Você pode somar M com N. Tem que dar o quê? 15, né? Então, vamos ver se vai dar 15 certinho. Então, vamos ver se vai dar 15 certinho. Vamos fazer conferência assim? Conferindo. Conferindo. Em dois pontos. Então, vamos somar aqui, ó. M. M mais N. Igual a 15. Então, tem que dar igual a 15. M mais N tem que dar igual a 15. Então, eu vou somar M mais N. Substituindo M mais N aqui. O meu M é 5 terços. São 5 terços. O meu M é 5 terços. Mais. O meu M é 40 sobre 3. Vai dar certinho aqui, ó. Pode conferir. Tira a pena. Tira a pena. Igual. Então, ó. Nesse caso aqui, soma de fração com denominador igual. O que você faz? Repete. Repete o número de baixo. Você coloca... Repete, tá? Então, vou até desmanchar isso aqui só para não ficar... O que você faz? Repete o que está embaixo e some o que está em cima. Então, você vai ficar 5 mais 40, tá? Repete o que está embaixo e some o que está em cima. Então, fica 5 mais 40 igual a 45 dividido por 3, né? 45 dividido por 3. 45 dividido por 3. Então, 43. Mais 5. 45. Então, 45 dividido por 3 é quanto? Igual a 15. Então, certinho, ó. Se você somar M mais N vai dar 15. Tem que dar 15 aqui, ó. Então, M aqui no caso. Eu vou até colocar aqui de P para ficar destacado ali. Então, ó. M, N é 40 sobre 3 e M 5 sobre 3, tá? Se der o contrário na sua atividade, o seu M for 40 sobre 3 e o M 5 sobre 3, também está correto, tá? Não está errado. É porque você colocou no lugar... Você considerou no lugar diferente lá o C e o B. O C você considerou que você não sabia e o B seria 5 no caso. Isso que você fez, tá? Número 2 está feito. Número 3. Número 3. Vamos ver o número 3. O que que reza no número 3? Número 3. Uma figura... Deixa eu levar bem para cima, para a gente ficar com bastante espaço embaixo. No triângulo retângulo ABC, no triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 8 centímetros, tá? Então, mesma situação do número 2. Calcule as medidas da altura do triângulo relativa à hipotenusa do seu perímetro e da sua área. Então, está pedindo para colocar a área e a altura, tá? Então, vamos ao que interessa, ao que interessa aqui, na nossa situação. O que interessa aqui. Deixa eu colocar aqui, tá? O triângulo, você pode... Eu vou ver se eu faço o triângulo, porque é sempre bom fazer o triângulo para a pessoa perceber, né? O triângulo. Então, vou até fazer com vocês aqui, ó. Então, o que que falou ali, ó? Falou que a hipotenusa, que é o lado de baixo, número 3, número 3 aqui, ó. Falou que a hipotenusa mede 10 centímetros, tá? Então, aqui vai valer quanto? Aqui vai valer 10. Então, aqui vai valer 10, tá? E um dos lados mede 8 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, mede 8, tá? 8 centímetros. Então, vou escrever aqui. 10 centímetros. E um do lado, e esse lado aqui, vamos colocar aquele médio de 8 centímetros. 8 centímetros, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. Um dos lados mede 8, e a hipotenusa mede 10. Aí tem o M e o M, e a altura aqui representada do mesmo jeito. Não te deu, do mesmo jeito, o outro lá, o outro capeta. Lembrando, esse 8 poderia ser o B, tá? Isso aqui, eu escolhi que ele seja o C, mas ele poderia ser o B também. Porque não fala qual lado que é, se é o maior, se é o menor. Só fala que um dos lados mede 8 centímetros, e a hipotenusa mede 10, ok? No caso aqui, pede essa altura aqui. Pra mim achar a altura, pra mim achar a altura, no caso, se fosse, por exemplo, com o... A teorã de Pitágoras, eu teria que usar o teorã de Pitágoras, pra ter que achar o valor de M, pra usar o teorã de Pitágoras, tá? Então, não tem jeito. Eu consigo achar aqui também, nesse caso, desse triângulo, eu consigo achar o B, através do teorã de Pitágoras também. Se você quiser fazer esse caminho também, fiquem abertos aí, pra você fazer, tá? Não tem problema fazer. Mas, de toda maneira, eu vou ter que achar ou o M, ou o N, pra mim achar esse valor. No caso aqui, eu tenho que achar, pra um caminho mais curto, eu tenho que achar o M, já que eu considerei que aqui é 8. Se eu considerasse que aqui era 8, eu teria que achar o M, tá? Então, naquelas fórmulas aí lá, que tem H, vamos ver as fórmulas lá que a gente poderia usar aqui, nesse caso aqui. Olha, então vamos lá, vamos ver o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu tenho um C. Eu tenho um C e tenho a minha hipotenusa, que é o A, no caso, tá? O C e o A. Olha, eu tenho o C e o A. Pra me achar o M aqui, eu posso usar isso aqui. Mas vamos ver se eu acho algum que eu posso usar, achar isso aqui, sem precisar. Só com o A e com o C. Deixa eu ver se tem o A, H, A e C nessas formas aqui, ó. H, A e C, não. H, A e C. H, A e C. Vamos ver se eu acho H, A e C. H, não. H, C, D. Não. H, D, não. H e M e M. Não, não tem. Tá vendo? Não tem jeito. Então, eu tenho que achar o M de qualquer maneira. De qualquer maneira, eu tenho que achar o M primeiro, pra mim calcular esse valor aqui. Porque se eu achar o M, por exemplo, aqui, ó. Eu posso colocar M vezes M. Não, M vezes M, não. Aqui eu não posso usar, não. Eu posso usar aqui, ó. Eu posso usar essa teoria de fitáguas aqui e achar o H. Ou eu posso já também M, H, eu tenho H, C. Vamos ver se eu tenho M, A, C, H. M, A, C, H. M, A, M, A, C, aqui, ó. Então, eu vou usar pra achar, e depois eu uso pra achar o H. H aqui, deixa eu ver aqui. O C. H, não. O B sempre usa o B. B, H, C. Não, B, H, C, não. Não quero o B. Se eu tiver o B, não me serve. A B tem B, tem B, não serve. Tem B, não serve. Tem B, não serve. Então, não tem jeito. Eu vou ter que achar o M e o N. Mas se eu achar o M, eu posso usar o N, essa fórmula aqui, ó. Porque o M, se eu acho o M, o valor da diferença de 10 vai ser o N. Então, eu já tenho o N de cabeça. Porque se eu achar, por exemplo, se o M aqui for 6, o N aqui tem que ser o quê? 4. Pra dar 10. Se o N aqui for 3, aqui tem que ser 7. Então, eu já dá pra me achar. Então, eu vou ter M e M. Se eu achar um dos valores aqui, eu já tenho M e M. Então, eu vou achar o M primeiro. Você tem várias opções aqui, tá? Você pode achar o M e calcular com essa fórmula aqui direto. Que também seria uma boa. Ou você pode deduzir o N aqui e usar essa formulazinha aqui, ó. Tanto faz, tá? Você pode usar essa fórmula, essa fórmula aqui. Mas, primeiro, você vai ter que achar o M. O M. Porque você tem o 8 e tem o A aqui. Tem o A e tem o C. Então, você vai ter que achar o M primeiro. Pra você usar aqui. Senão, não tem jeito de você usar nem essa fórmula aqui. Você tem jeito de usar, não. Você pode usar essa fórmula aqui da seguinte forma. Que aqui é a hipotenusa. Aqui seria o capeto. Seria o M. Seria o B, no caso. E esse valor aqui seria a altura, que seria esse C aqui, ó. Que seria no lugar do C ao quadrado aqui. Você pode desalternificar dessa maneira. Fazendo nesse triângulo aqui. Aqui seria o triângulo retângulo. O lado do retângulo. Aqui seria a hipotenusa desse triângulo. Aí você acharia o H seria, na verdade... O H aqui seria, na verdade, o cateto. Um dos catetos. Ou B ou C. Ou B ou C. E o M seria também ou B ou C. E o A seria aqui, esse valor aqui, ó. Tá? Porque essa fórmulazinha foi retirada do triângulo maior. Não é do triângulo menor. Por isso que se você for usar, aí muda as letras. Que é essa fórmulazinha que foi tirada do triângulo grande. Como eu dividi no meio o triângulo, deu outro triângulozinho aqui. São outras letras que estão representando a hipotenusa e os lados do triângulo menor. Tá? Por isso que aqui é diferente. Vamos lá. Então, na correção da atividade agora. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou calcular o M. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o valor de M. Por que o valor de M? Porque se eu definir que aqui vale 8, eu calculo o valor de M com essa fórmulazinha lá que eu mostrei para vocês. Isso que é ser o quadrado igual a M vezes A. A vezes M. Ou M vezes A. Tanto faz. Então, vamos ver aqui. Vamos calcular com a fórmulazinha ali. Vou colocar isso aqui em cima. Então, o número 3. A gente vai resolver agora. Vamos ver então. Vamos calcular. Número 3. Então, o número 3. Vamos usar essa fórmulazinha aqui. Se eu tenho o A, eu tenho o M. Então, vamos usar para calcular o M primeiro. Ok? Então, no lugar do C, eu vou colocar 8. No lugar do M, o M eu estou procurando. O A é 10. Então, vai ficar. Trocar aqui de posição. Vai ficar 10M igual. Esse 8 vezes 8 ali vai ser 64. O outro já multiplicado de uma vez. 64. O A vezes 8 é 64. Só troquei esse 8 ao quadrado que eu coloquei do lado de cá. E o 10M do lado de cá. O 8 ao quadrado é 64. O A vezes 8 é 64. Passa o 10 dividindo. Então, vai ficar M igual. A 64. Dividido por 10. Que vai dar. 4 dividido por 10. Então, M igual a 64 dividido por 10. Vai dar 6,4. Não é só o número de vírgula. A vírgula está depois do 4. Muda aqui. Coloca 6,4. Então, M igual a 6,4. Ok? 6,4. Resposta aqui. M igual a 6,4. Ok? Olha. Bem. Agora, pede para calcular a altura. Você pode usar... Você tem esse valor. Tem esse valor. Você pode usar a teorema de Pitágoras. E calcular um dos capetos aqui. Ou então, você pode também usar aquela formulazinha lá. Que é H. Vou copiar aqui. Vou repetir a formulazinha aqui. Tem uma formulazinha lá que também tem. que é H ao quadrado igual a M vezes N. Tem uma formulazinha lá que é essa formulazinha aqui. Então, e deduzir que o M... Se o M... Se o M... Vamos deduzir aqui juntos. Se o M... Se M é igual a 6,4. Para chegar até 10, N tem que ser quanto? N... Tem que ser igual a quanto? N igual a... N tem que ser igual a quanto para dar 10? Tem que dar 3,6. 3,6. Que 6 mais 4, 10. Aí vai 1. 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, tem 3,6 que tem que ser. Então, N é 3,6. Para usar... Para a gente usar essa formulazinha ali, tá? Vamos usar esse tempo aqui. Para usar essa formulazinha ali, ó. Essa formulazinha aqui. Então, calculando H agora, eu tenho M e o N. Eu tenho M e o N, então... Calculando essa... O H vai ser... O meu N é 3,6. 3,6. Vou colocar vezes com a multiplicação. O meu N... O meu N é... E o meu N aqui é 6,4. 6,4. Aí, fica igual. H igual. Vou passar isso aqui em forma de raiz. Vou inserir de uma vez aqui a raiz. Inserir. Equação. Adetuação. Raiz. Raiz. Então, aqui vai ficar 3,6 vezes 6,4. Dentro da raiz, vai ficar isso aqui. Essa conta aqui vai ficar aqui dentro. Aqui dentro da raiz, tá? Então, 3,6 vezes 6,4. Deixa eu calcular aqui. 3,6 vezes 6,4. Igual. 23. 23,04. Raiz quadrada disso aí. 4,8. Então, H... H igual a 4,8. 4,8. Tá? Se você falar assim, Ah, ficou muito complicado com essa fórmula. Ia ficar complicado do mesmo jeito que a outra fórmula, tá? Você tem que fazer na calculadora isso aqui. Se você fizer de cabeça, você pode fazer. Mas demora muito mais. Vai demorar demais. Você pode fazer na calculadora. Uma que é em casa. Você pode fazer tranquilo em casa. Se você fosse usar a fórmula teorentica que tá pra você calcular a altura aqui, você poderia calcular. Porém, ia dar a mesma coisa. Ia dar uma letra ao quadrado. Depois, ia dar uma raiz do mesmo jeito aqui. Ia dar o mesmo problema que deu aqui. Esse problema aqui, tá? Aí, depois, na mesma atividade, pede pra calcular. Calcular, na mesma atividade, pede pra calcular, no caso, a altura, em centímetros, nós calculamos. Depois, o perímetro e a área. Perímetro do triângulo. Calcular o perímetro aqui, cadê? 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 Perímetro do triângulo. Então, vai precisar do outro lado. Vai precisar do outro lado. De qualquer maneira, vai precisar. Vamos ver aqui. Então, o perímetro do triângulo seria esse valor, mais esse valor, mais esse valor. Então, eu tenho que saber o valor do B. Ai, ai! O valor do B. Onde que é o valor do B? Então, o valor do B, deixa eu ver lá. Vou ter uma fórmulazinha pra calcular. Deixa eu ver qual fórmula que eu posso usar aqui. Aí, eu tenho o A. Tenho o H. O C. Tenho o C. Essa primeira fórmula aqui, eu posso usar pra calcular. A vezes H igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C. Então, eu posso usar essa fórmula aqui. A vezes H igual a B vezes C. Hum, cadê? Cadê? Então, eu posso calcular com essa fórmula aqui. A vezes H igual a B vezes C. Por quê? Eu tenho o H, tenho o B e tenho o C. Quer ver, ó? Aqui, assim. Tenho C, tenho o H, tenho o B. O B eu tô procurando e tenho o C. Então, eu tenho o H, o C e o A. Então, essa fórmula aqui é a melhor opção no momento pra mim calcular. Então, o meu A é 10 vezes, o H é o que eu achei lá, que é 4,8. 10 vezes, vou colocar mais, vou colocar sinal de X, vezes igual, eu substituo aqui. Qual que é o meu B? B vezes C. Então, B é o que eu tô procurando. Eu vou ter que procurar o B pra mim fazer a soma do perímetro. Então, deixa eu colocar aqui. Ah, meu Deus, eu tô perímetro. Ah, meu Deus do céu. Perímetro, tá? Vou calcular o perímetro. Então, pra mim calcular o perímetro, para calcular o perímetro, precisa achar o B. Achar o B, ok? Então, essa, por isso que eu tô fazendo isso aqui, ó. Então, o B eu tô procurando, vezes, qual que é o C? O C está aqui, ó, é 8. Então, é 8. Então, vai ficar 10 vezes 48. 44,8. 10 vezes 4,8 vai dar 48, né? Então, vai ficar B igual. Você vai passar esse 8 dividindo. Vamos passar esse 8 dividindo. Vamos tirar do B e dividindo. Então, esse vai 10 vezes 44,8 vai dar 48. Isso vai mudar só a vida de lugar. 48 dividido por 8. 8 dividido por 8. 48 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5. 8 dividido por 8 dá 1. Então, dá 6. 6 vezes o 48, tá? Então, vai dar 6. B igual a 6. B igual a 6. Pelo menos, deu um número inteiro aqui, né? Deu um número inteiro. Fica mais fácil. Então, agora, o perímetro. Vamos lá. Perímetro. É igual. Soma dos lados. Então, vai ser... Eu achei que B igual a 6. Aqui é 6. Então, vai ficar... 8 mais 6 mais 10. Perímetro. Então, vai ser igual a... 18 mais 6, 24 centímetros. Depois, pede a área. Então, para mim calcular a área, é sempre os capetos. Os capetos multiplicados dividido por 2. Então, a área do triângulo é sempre isso aqui. Então, a área igual a... C vezes B, 8 vezes 6, barra 2. 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 Divide por 2, 24. Então, 24. Centímetro quadrado, tá? Então, isso aqui vai dar 24 centímetro quadrado. Então, eu achei o perímetro, a área. A área sempre é este lado, vezes este lado. Tem outras maneiras de calcular? Dividir por 2. Tem outra maneira de calcular? Tem. Tem aquelas fórmulas lá? Dá para usar alguma coisa? Dá. Dá para usar até aquela fórmula para calcular. Porque a gente sabe que a razão de proporção... A gente sabe que a razão de proporção é a razão ao quadrado é igual à área de um triângulo dividido por outro. Então, dessa maneira também teria jeito de fazer. Mas eu acho que aqui está mais fácil, mais tranquilo de fazer, que é uma coisa que vocês já conhecem. Que é base vezes altura dividido por 2. Eu prefiro dizer que é cateto vezes cateto dividido por 2, tá? Tira a hipotenusa fora. A hipotenusa não é com essa conta aqui da área, não, tá? É base vezes altura dividido por 2. Cateto vezes cateto dividido por 2. No caso aqui, eu não vou falar que é base vezes altura, porque olha, se vê, o lado está... Os dois lados estão tudo em cima. Então, como que você vai falar que é base vezes altura? Por isso que é ruim, porque você tem que lembrar que é cateto desse cateto dividido por 2, quando é triângulo retângulo. Se você fez de outra forma, tem outras formas de fazer também. Não tem problema, tá? Espero que esteja correto. Infelizmente, com essas aulas assim, é até difícil da gente ficar olhando. Mesmo que a pessoa envia para a gente, é difícil de ficar conferindo tudo e olhando detalhes demais. Confira ver se a resposta está correta. Se a resposta estiver igual, é porque a manhã que você fez está correta. Ok, então vamos para o número 4. Número 4, tem 4 e 5 agora, tá? Uma das diagonais... Uma das diagonais do retângulo... Uma das diagonais do retângulo... Uma das diagonais do retângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos, tá? Calcule as medidas da diagonal de um retângulo que possui 41 centímetros de comprimento e 4.320 centímetros de área, tá? Calcule a medida de um retângulo, tá? Então, vamos fazer... Bem, os dados que falou que tem nesse exercício são esses aqui, ó. Tem, no caso, um triângulo... Um triângulo retângulo não. Um retângulo, hein? Um retângulo é essa figura aqui. O retângulo é a figura quadrada, essa figura retangular aqui, ó. Retangular. Aí fala que teve uma diagonal, esse azul aqui, ó. Se você tem que colocar aqui diagonal... Vou até colocar aqui B, para a gente especificar aqui, ó. D de diagonal. Vou colocar um D, D maiúsculo, D diagonal. Vou colocar um... Aqui é o que está perguntando o exercício, é esse, tá? Vou colocar azulzinho. Tá, mais igual. Então, ó. A diagonal, essa diagonal, está pedindo para calcular essa diagonal, tá? Você tem que um lado dos triângulos, que é o lado maior, o comprimento. Geralmente, o lado maior é o comprimento. E o lado menor é a largura, tá? Se fala que é o comprimento, é o lado maior. Então, fala que o comprimento desse retângulo, ele é de 48 centímetros, tá? E a área é 4.320 centímetros quadrados. A área dele. E fala aqui, para você calcular a diagonal, essa diagonal. Bem, para mim calcular a diagonal, eu preciso ter esse detalhe aqui, que eu usaria o teorão de Pitágoras. Ou, no caso também, aqui sendo triângulo, eu tenho a opção também, eu posso usar esse valor aqui para mim calcular. Mas, é... O que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que achar esse valor aqui para mim calcular essa diagonal. Não tem outra maneira, não. Não tem outra maneira. Eu tenho que achar essa altura. Talvez tenha outra boa maneira lá nas fórmulas também, naquelas formulazinhas lá. Que tem algumas opções lá também. É, mas lá no teorema semestre não tem não. Aqui você vai ter que usar essa fórmula mesmo. Eu acho que não tem não. Vamos usar esse caminho aqui mesmo, tá? Nós vamos usar essa fórmula aqui, que é a fórmula da área. Nós temos a área, então vamos usar a fórmula da área. E vamos usar também, aí depois, para achar esse lado aqui, ó. Porque eu quero achar esse daqui primeiro, tá? Depois, achando esse lado aqui, aí eu calculo e acho esse valor aqui, tá? Vamos fazer dessa maneira, que é melhor, mais fácil. Então, primeiro, vamos lá, número 4. Atividade número 4. Deixa esse aqui de lado aqui em cima. Deixa aqui de lado aqui, paradinho aqui, para a gente usar depois. Vamos ver aqui. Número 4. Ah, deixa eu aparecer aqui. Cadê o número 4? Tá aqui, ó. Então, número 4, né? O desenho tá lá. Daqui a pouco eu pego o desenho, que a gente tem uma ideia. Então, número 4. É, é, aquela questão lá. Então, o que que eu tenho que calcular? Eu tenho que ter a fórmula da área. Fórmula da área. O que que é a fórmula da área? Então, igual. É, inserir. Agora eu vou fazer padrão, para não ficar muito errado. Isso aqui vai ser, essa fórmula aqui, que é base vezes autódico por 2. Então, a área é o que? É base. Área do triângulo, né? Área do triângulo. Coloca aqui, ó. Área do triângulo. Área do triângulo retângulo, tá? Área do triângulo retângulo, né? Vou colocar aqui a base. Vou colocar aqui, é cateto. Cateto. Vezes cateto. Cateto. Dividido por 2. É base vezes autódico por 2. Depende da posição do triângulo. Se você considerar que ele está, a loja retângulo até para baixo, é base vezes altura. Se você considerar, igual a que a maioria dos triângulos não está nessa posição, porque a posição, se você colocar nessa posição, não dá para você traçar o que se pede lá, no início lá, então, isso eu estou falando aqui, ó. Aqui, esse triângulo, você, geralmente, quando está aprendendo lá no sexto, sete anos, Aí fala que é base vezes altura dividido por 2 a área do triângulo. No entanto, por exemplo, se você for olhar esse triângulo aqui, a base seria o C e a altura seria o B. Entendeu? Quando é triângulo retângulo, dá os lados. Então, nesse caso aqui, nós vamos falar que é cateto vezes cateto. Que é mais fácil para entender o que está acontecendo aqui. Porque seria base vezes altura, mas aqui seria cateto vezes cateto. Então, por isso que eu vou considerar aqui que na minha forma aqui vai ter cateto vezes cateto dividido por 2, tá? Então, fazendo isso aqui, resolvendo isso aqui, resolvendo isso aqui, o que que seria? Vou colocar aqui a área. Vou colocar T aqui do triângulo igual. Aí vou copiar isso aqui e colocar T, tá? Para substituir. A gente começar a substituir os valores aqui. Olha, eu estou querendo calcular, eu estou querendo calcular aqui, ó, nesse, no caso desse triângulo aqui, ó, desse, desse valor aqui, ó. Eu não tenho valor, eu não tenho a letra dele. Isso aqui é um cateto, isso aqui é um triângulo. Eu estou considerando só a metade desse, desse retângulo, tá, gente? Eu estou considerando a metade do retângulo. Porque dividiu no meio, aí eu estou considerando só esse triângulo aqui, então eu vou trabalhar só com esse triângulo. Eu vou considerar essa parte aqui, né? Se eu praticar, vou isolar ela. Gente, eu estou olhando aqui, eu estou errando aqui. Eu tenho a área, a área que eu tenho não é do triângulo, é a área... É a área do retângulo, retângulo. Então, ficou mais fácil ainda, tá? A área do retângulo... A área do retângulo, que é, no caso, aquele quadrato. Então, se eu tenho a área do retângulo, ela é igual a 4.320 centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados, centímetros quadrados. Vou colocar assim, centímetros quadrados. 4.320 centímetros quadrados. Então, na verdade, aqui, eu não vou precisar de ser... Não é a área do triângulo, é a área do retângulo. A área do retângulo é a área daquela parte retângulo lá, todinha. Então, eu posso considerar que aqui é cateto vezes cateto. O quê? A área do retângulo, deixa eu explicar aqui. A área do retângulo é esse valor vezes esse valor. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 48 e eu preciso achar esse valor aqui. Então, esse valor aqui é 48, que é a base vezes a altura. Não é o que vocês aprenderam? É cateto. Porque esse aqui não é o cateto, vezes cateto. Ou base vezes a altura. No caso do retângulo, eu vou considerar que é base vezes a altura. A base vai ser 48. Então, aqui vai ser 48. E aqui vai ser o lugar que eu estou procurando. Então, eu não tenho. Então, aqui vai ser base. Vou colocar igual aqui, que aqui dá para fazer. Nesse prêmio aqui dá. No outro não daria, não. Altura. Altura. Então, base vezes a altura. Então, se eu achar essa altura aqui, aí eu vou dar para me usar. Então, o que eu tenho que fazer? É base vezes a altura para me usar essa aqui. Isso aqui é a área do retângulo. É o valor total. Então, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Base vezes a altura. Não é dividido por 2. Dividido por 2 é quando eu vou calcular só esse triângulo só. Não é o caso. Então, já que eu tenho que usar a área do retângulo, eu tenho que calcular só base vezes a altura. Então, substituindo aqui os valores. Substituindo os valores aqui. Vou substituir aqui. O que é a área do retângulo? Aí, eu vou colocar aqui. 4.320. 4.320. 4.320. 4.320 centímetros quadrados. 5.320 centímetros quadrados. Ah, então eu vou tudo isso. Vou ficar copiando. Isso aqui é uma chatura. 5.320 centímetros quadrados. Igual. Igual. A base. O que é que é minha base? Eu tenho? Não. Minha base eu tenho, que é 48. Aqui não é 48 centímetros? Então, 48. Tem ele sim. 5 centímetros. Vou colocar tudo com o negócio. Para a gente perceber. Eu, às vezes, não coloco. Eu fico com o meio. A pessoa confunde muito. Eu coloco a centímetro aqui. Mas, tem jeito de fazer com colocando centímetro aqui. E a altura que é o que eu estou procurando. A altura que eu estou procurando. É isso que eu quero saber. A altura. Essa altura aqui. Então, eu estou usando essa área aqui. Para eu achar a minha altura. Resolvendo isso aqui. Vai ficar da seguinte maneira. Eu vou passar esse valor para cá dividindo. Vou fazer dessa forma aqui. Então, eu vou colocar a igualdade aqui. Vou colocar a igualdade no meio aqui. Vou colocar a igualdade aqui no meio. Então, aqui vai continuar a altura. Vou fazer o contrário. Vou passar esse 48 dividindo para cá. Então, eu vou repetir esse valor aqui. Esse valor continua aqui. Mas, primeiro. Eu tenho que copiar. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, eu vou ter que copiar. Aqui, uma fórmula. Podia ter servido, mas... Então, aqui, ó. Fica o seguinte. Então, aqui fica a altura. O 48 eu vou passar cá para baixo. Vai ser 48 centímetros. Centímetros. E aqui em cima vai ser 4.320 centímetros quadrados. Não, eu devia ter que copiar. Olha, eu devia ter que copiar, né? Então, aqui. Centímetros quadrados. Então, eu passei esse valor aqui dividindo. Esse valor aqui continua aqui. Corta centímetro quadrado por centímetro. Vai sobrar centímetro em cima. E corta centímetro quadrado embaixo. Então, vai ficar a altura igual a... 4.320 dividido por 48. 4.320 dividido por 48. 5.320 dividido por 52.320 dividido por 500. Então, a altura igual a 90 centímetros. Peça a altura igual a 90 centímetros. eu achei que a altura é igual a 90 centímetros tá por igual a 90 centímetros tá é então essa altura aqui é 90 centímetros mas então tá errado é esse que você quer o comprimento esse aqui é 90 tá estranho então esse aqui teria que ser o lado menor aqui então esse aqui devido ser alto esse lado aqui esse aqui devido ser 90 tá não tem problema não isso aqui só trocou de lado como o exercício não te dá qual lado que é maior qual lado que é menor geralmente comprimento seria maior geralmente comprimento é maior a gente sabe que é verdade na maioria das medidas o comprimento é maior mas aqui no caso a altura que tá é no caso a largura do 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 retângulo também que tá maior deu 90 muito estranho isso tá muito estranho então tá ok tá se achar esse valor que é 90 que o que eu vou fazer agora calcular é a diagonal como que eu vou calcular diagonal teorema de pitágoras calcular lá a diagonal diagonal com o teorema de pitágoras calcular diagonal com o teorema de pitágoras o teorema de pitágoras basicamente o teorema de pitágoras basicamente é esse aqui ó a forma que a gente tem lá e aqui seria a a forma que vem pela B e isso aqui seria o C né para gente calcular então a gente achou que aqui vale 90 aqui é 48 aqui não é 90 então vamos calcular esse valor aqui teorema de pitágoras que que a diagonal vai ser a minha diagonal vai ser a minha hipotenusa vai ser a minha hipotenusa vai ser o meu a então no lugar do no lugar do no lugar do no lugar do a eu vou colocar a minha hipotenusa vou colocar até minha hipotenusa vai ser a minha hipotenusa então o lugar aqui vai ser B vai ser a minha diagonal esses valores aqui ó o meu B pode ser 48 e o meu C pode ser 90 que é o valor que eu achei ali ó que no caso é h, a altura a altura, então o meu c vai ser no tempo calculando isso aqui vai dar o seguinte, d ao quadrado d igual aqui está ao quadrado então aqui vai ficar a raiz, tá? já vou inserir uma raiz aqui de uma vez inserir raiz nova fórmula raiz, ok então aqui dentro vai ficar 48 vezes 48 90 vezes 90 igual 8100 8100 48 vezes 48 48 48 igual a 2300 2304 2304 2304 mais 8100 a 10404 então vai ficar então vai ficar 830 que estranhar rumo com a gente a gente vai copiar dana pular então aqui vai ser aqui dentro vai ficar a seção aqui vai dar 10404 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 Então, eu usei essa fórmula aqui Coloquei no lugar do A O A vai ser, que é o B quadrado Que é a diagonal O B e o C, tanto faz 48 e 90 Pode ser 90 aqui, 48 aqui Ou 48 aqui, 98 como eu fiz, tá? Tirei a raiz Esse aqui deu centro 102 centímetros, tá? Que dá esse valor aqui Vamos aqui, então A diagonal desse triângulo é 102 centímetros Número 5 A figura mostra um edifício Que tem 12 metros de altura, tá? Aqui é 12 metros Com a escada colocada A 5 metros da sua base Ligando ao topo do edifício Qual é o comprimento da escada? Ah, essa aqui é só usar teorema de Pitágoras Não tem segredo nenhum aqui Número 5 Não tem nenhum segredo aqui Só usar essa formulazinha aqui Vou até copiar aqui de uma vez Colocar aqui o número 5 Número 5 Vamos lá Número 5 Qual a forma que eu vou usar? Essa formulazinha aqui Aquela pretinha Porque eu gosto da resposta Então a forma que eu vou usar vai ser essa aqui Não tem nenhum segredo Qual que é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é a escada Esse lado de baixo aqui No caso Esse lado de baixo aqui É um capeto E esse lado aqui é outro capeto A hipotenusa é a escada Então o que eu tenho que lembrar? Nessa fórmula aqui O que é o capeto? O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o valor Que fica sozinho aqui Então vai ser meu A Tá? E a hipotenusa então vai ser a escada Tá? Por quê? Aqui tem que ser ângulo reto Essa distância aqui não fala Mas sempre que se considera essas medidas Aqui tem que ser nivelado Então tem que ser ângulo reto Aqui tem que ser ângulo reto Tá? O edifício não tem como fazer ele Sem a base dele estar nivelada Nivelada com a base Não tem como Então essa distância aqui Esse lado aqui vai ser meu ângulo reto Esse lado aqui vai ser meu hipotenusa E esse daqui serão os capetos Então eu tenho os capetos Que eu estou procurando a minha hipotenusa Então eu vou colocar aqui Escada Vai ser meu A Escada é a quarta Deixa eu colocar aqui Repetir a fórmula Só repetir a fórmula E vou substituir os valores Tá? O que vai ser meu A? Vai ser a escada Vai ser a escada O que é meu B? Tanto faz Doze ou outro valor Então doze Vou colocar doze aqui O que é meu C? Cinco Poderia colocar o M aqui? Dá pra fazer com o M aqui? Tá Tem que dar certinho Dá pra eliminar o M depois E sobrar só o valor que eu quero Que é o valor em centímetro Em metro da escada Isso aqui no caso É metro Então o valor em metro da escada Posso colocar o M aqui? Posso Só que aí é M Aqui seria ao quadrado Se eu colocar o M Eu tenho que colocar aqui ao quadrado assim Porque eu tô levando tanto a letra Quanto o doze ao quadrado Entendeu? Vou colocar assim Vou fazer assim Porque às vezes O aluno fala assim Por que o professor não faz certinho Do jeito que tem de ser feito Eliminando a letra? Porque às vezes o aluno tem tanta dificuldade Se você fizer assim Ele vai ficar mais difícil pra ele ainda Por isso que às vezes a gente é vindo Pra fazer dessa maneira, tá? Mas dá pra você fazer certinho aqui, tá? Então o que acontece? Aqui vai ficar o que? Doze vezes doze Então vai ficar Aí fica a escada Igual Escada igual, tá? Escada igual Aqui, esse dois Passa o informe de raiz pra lá Então vai ficar raiz Vou inserir raiz aqui Vou só copiar daqui Tem raiz aqui Vou papear daqui Que é mais fácil pra mim Vou papear aqui Então Aqui vai ficar Aqui dentro da raiz Vai ficar o que? Doze vezes doze Aí fica aqui Só aqui Então fica assim Doze vezes doze Cento e quarenta e quatro Aí tiro o parênteses Vou resolver isso aqui Então fica aqui Cento e quarenta e quatro Por que vai continuar o quadrado aqui? Porque é metro quadrado, tá? O M M é o quadrado Metro quadrado Aqui fica Aqui Vou tirar o parênteses aqui Então vai ficar Metro quadrado E cinco Vezes cinco Vinte e cinco Tá? Cinco vezes vinte e cinco E o metro quadrado Continua Por que eu continuo o quadrado aqui? Porque é metro quadrado Mas quando você Aí você pode somar isso aqui Vai ficar da seguinte maneira, né? Somando isso ali Vai ficar a escada Igual Somando isso aqui Vai ficar cento e quarenta e quatro Mais Vai dar nove Vai dar Seis Cento e sessenta e nove Cento e sessenta e nove Cento e sessenta e nove Aqui que vai ficar Então vai ficar Cento e sessenta e nove Métro quadrado Somando isso ali Vai dar Cento e sessenta e nove Métro quadrado, tá? E as unidades É igual Você pode somar o número E só repetir A unidade, tá? Então cento e sessenta e nove Métro quadrado Aqui você elimina O dois com dois Do negócio Vai ficar só metro E a raiz Eu acho que é Treze vezes treze Treze vezes treze Dá cento e sessenta e nove Vezes treze Igual a Cento e sessenta e nove Então Treze vezes treze Cento e sessenta e nove Então aqui vai ficar Então vai ficar aqui Eliminando a raiz Eliminando a raiz Então O M A quadrado Você corta aqui Vai ficar só M, tá? Aí coloca aqui O treze Tirando da raiz Raiz de sessenta e nove Raiz de sessenta e nove Vai dar treze Então vai ficar escada Igual a treze Métro Essa é a resposta Escada igual a treze Métro Então aqui Para você eliminar Para você eliminar O M Ao quadrado Eliminar um M Você pode cortar O dois com dois Fica só M E o cento e sessenta e nove A raiz de sessenta e nove É treze Você tem que fazer Separado as letras Você tem que eliminar A letra separada E o treze E o número Você tira separado também Tá? Então Dessa maneira Ele que faria Por isso que eu estou falando Dá para colocar As letras aqui Para resolver Qual a letra Mas se você colocar A letra No caso Você vai ter que saber Tirar a letra Aqui no final Senão você vai ficar Vai ficar te confundindo Por isso que Se o aluno não sabe É melhor ele resolver Sem a letra E no final Coloca A letra no final É mais fácil E melhor Eu acho melhor Para o aluno fazer assim Até ele pegar costume No caso Com esse tipo de atividade Tá? Até ele pega costume Você não tem costume Melhor em fazer Sem a letra Então o número cinco Aí resolvido Acabou Essa atividade Estava bem Bem puxada Nossa senhora Puxada assim Que é cansativo Que é difícil Que é explicando Coisa difícil No vídeo É difícil Ficar resolvendo Coisas que você tem Que ir lá Vincar E aí Fica até confuso Às vezes Fica até confuso Porque é muito difícil Fazer isso Muito difícil Fazer essa atividade Assim Explicar Porque se você For explicar Assim No detalhe demais Se explicar Tipo assim Pegar e desenhar Fazer tudo aqui Desenhar Para ver E ver certinho Como que faz Cada atividade O que é que ocorre? Você vai demorar demais Em cada vídeo Por cada atividade Eu teria que gastar Pelo menos Uma meia hora Então teria que ter Cinco vídeos De meia hora Cada um E aí acaba Que a gente não tem Tempo para isso tudo Não Duas semanas Duas semanas Só essa semana Para começar Às vezes Semana que vem Dá para detalhar Um pouco mais Na semana Não está com gente Fazer isso Ok Então desculpa aí Por ter o vídeo Ter ficado tão corrido Às vezes Uma coisa ou outra Você não tem atendido